Música Se citando na Clóquia Bem Roto, lhe olhou o empresário Cira, atufou o apoio técnico no facilita crédito para o setor agrícola. O vice-presidente de Câmara de Comércio e Indústria do Timor-Leste, Rui Castro, se citando na Clóquia do empresário no Ema Roto, atufacilita a informação, no apoio técnico no plano de negócio, onde ele facilita crédito para o investimento e setor agrícola. A agricultura dá um dia para o futuro. Agora, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, 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 vamos lá. E aí 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 E aí